Olá, o governo brasileiro está aberto ao diálogo com os Estados Unidos para buscar um entendimento sobre a decisão norte-americana de sobretaxar as importações de aço e alumínio, mas estuda alternativas para preservar seus direitos comerciais. É o que afirmou o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, a OMC, Roberto Azevedo, em uma entrevista coletiva, logo depois de se reunir com o presidente Michel Temer. Veja como foi. Então, só uma palavrinha rápida com vocês. Eu acabei de estar com o presidente da República. Tive a oportunidade de conversar com ele sobre um pouco sobre a economia brasileira, o processo de recuperação, números vigorosos. Até comentei com ele que na própria Organização Mundial do Comércio nós estamos estudando as economias, óbvio, dos vários países membros e os números são positivos para o Brasil, inclusive com revisões para cima, o que é uma coisa boa. Normalmente, as estimativas nem sempre se confirmam. Nesse caso, aparentemente, nós estamos no bom caminho. Então, tivemos uma conversa em que, nesse aspecto, pelo menos, o cenário foi sempre muito positivo. Conversamos sobre outros itens que estão na pauta da agenda comercial brasileira. Falamos um pouco sobre os entendimentos entre o Mercosul e a União Europeia. E eu disse, pelo menos, que, do meu ponto de vista, via todo esse processo de uma maneira muito positiva. Afinal, eu mesmo, quem acompanhou isso no passado, viu que eu falei várias vezes sobre a necessidade do Brasil aumentar a sua competitividade, de ter um parque industrial mais eficiente, de menores custos e competitivo em termos globais. Eu acho que esse processo de aproximação com a União Europeia é um processo que levará a esse salto de competitividade, ou, pelo menos, será um passo importante nesse processo de aumento de competitividade do país. Em todos os setores e com as oportunidades também na área agrícola. A área agrícola é uma área que a União Europeia é um enorme mercado, um mercado muito atraente, que poderá oferecer oportunidades importantes para o exportador brasileiro. Falamos também sobre a questão do aço, das medidas que foram ou estarão sendo adotadas em breve nos Estados Unidos, e para reduzir as consequências disso em função das reações dos outros parceiros comerciais. Foi uma conversa em que nós exploramos várias alternativas, mas eu percebi que o governo brasileiro está perfeitamente atento a todos esses desdobramentos, está aberto para um diálogo, para uma tentativa de entendimentos com os norte-americanos, está falando com outros países que são afetados também, para ver que tipo de comportamento os outros também estarão adotando, e reservando, evidentemente, todos os seus direitos e estudando todas as alternativas possíveis para o caso de o entendimento não ser satisfatório. Então, essa foi basicamente a pauta da conversa, foi uma conversa muito interessante, muito abrangente, e eu estou agora à disposição de vocês, se vocês tiverem uma ou duas perguntas, para responder rapidamente. O governo brasileiro está em contato com outros países que estão sendo afetados também por essas medidas, para estudar quais as alternativas seriam mais adequadas do ponto de vista brasileiro e até coletivo. Eu não sei se há uma determinação, neste momento, de recorrer ao mecanismo de solução de controvérsias da OMC. A OMC tem várias coisas que podem ser feitas lá dentro. O mecanismo de solução de controvérsias é uma alternativa, e que eu entendo que o governo brasileiro não exclui essa possibilidade, mas estuda outras várias alternativas que estão sobre a mesa também. É um setor muito importante na economia de vários países, eu diria até de quase todos os países, porque ele participa de várias etapas da cadeia produtiva de vários setores industriais. Eu ouvi a mesma coisa que vocês ouviram, no sentido de que as medidas americanas poderiam encontrar contramedidas sendo adotadas por outros países. O processo atual é difícil de facilitar especulações, porque os próprios americanos estão começando conversas com os outros parceiros comerciais para determinar qual vai ser efetivamente a extensão da medida, em termos de cobertura dos países que vão ser abrangidos, e dos produtos que serão cobertos pela medida. Eu acho que nós estamos num primeiro momento dessa rodada de negociações. Eu espero muito que esses entendimentos frutifiquem e que nós consigamos evitar uma situação de quiprocó. Eu faço isso e, portanto, eu respondo com aquilo. Ah, e, portanto, então eu vou fazer mais isso e fazer aquilo outro, porque essa escalada, eu tenho falado do efeito dominó, essa escalada é difícil de reverter. Uma vez que você entra por esse caminho de retaliações recíprocas, você sabe quando você começa, você sabe como você começa, mas você não sabe nem como nem quando você consegue evitar, cessar esse processo. O senhor fala sobre os prejuízos que essa medida traz para a economia brasileira. O senhor chegou a conversar sobre isso com o presidente? Falamos em termos gerais, estratégicos, que é um setor muito importante para a economia brasileira. O mercado americano é um mercado importantíssimo para o setor brasileiro, porque nós exportamos, é o nosso maior comprador, é o maior comprador de aço do Brasil. E é evidente que uma medida desse tipo, dessa natureza, terá um impacto sobre as nossas exportações e, possivelmente, sobre outros segmentos da economia. Mas a conversa foi em nível estratégico, vamos dizer assim. Nós não falamos, não, até porque, enquanto não se saiba qual é efetivamente a extensão da medida, qual é efetivamente a cobertura em termos de produtos e países, mas é difícil quantificar esse tipo de impacto. Nesse episódio, por si só, do governo dos Estados Unidos dela, ele já ignorou os mecanismos de solução multilateral da OMC. E o que virá pela frente também, decisões unilaterais de países, há uma leitura que diz que isso pode acabar, até, tendo consequências para as prerrogativas da OMC, para o futuro da OMC, como um organismo pertinente nessa solução. Como é que o senhor vê essa análise, se o senhor se preocupa com o futuro da OMC? Eu acho importante que as regras que foram acordadas multilateralmente sejam observadas, até para evitar ações completamente unilaterais. Como eu disse, a ação unilateral, ela tende a provocar reação de outras partes. E esse processo de ação e reação leva, às vezes, a guerras comerciais, que não são do interesse de ninguém, onde só há perdedores, não há vencedores numa guerra comercial. Quanto à compatibilidade das medidas com as regras multilaterais, isso é uma coisa que é difícil de falar. Eu mesmo evito falar desse tipo de coisa, porque os países divergem sobre se as medidas são ou não são compatíveis com as regras multilaterais. Cada um explica por que e como a sua regra, como a sua medida é compatível com as regras da OMC. E não sou eu que vou decidir aqui se é ou se não é, qual é o lado que está correto. O que eu acho importante é que as regras multilaterais sejam observadas e, na medida do possível, sejam evitadas ações que desrespeitem completamente as regras, porque isso pode levar a uma situação de conflito comercial difícil de reverter. Eu tenho agora lá em cima... Ainda não. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Obrigadíssimo. E aí